No PSDB e nos parceiros aqui do Partido General, todos os pecados são nós, reputados cederais. Boa sorte, que Deus abençoe, e que no dia 2 de outubro, Maduro do Sul, consiga eleger 24... Boa, essa falta de cabeça, né? Continuindo, oito deputados, caramelo, 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 caramelo. Obrigado, Maduro, vai tomar aquele governo.